Bom dia, boa tarde, boa noite amigo Vladir Primeiramente gostaria de agradecer sua compra, confiança, paciência aí na hora da entrega, ok? É o seguinte, aqui é a opção 1, tá? Eu testei com Photoshop 2017 Não deu pra mim testar com 2019, tá? Nessa versão Mac, pois eu só tenho o original 2017 Eu mandei a outra opção aí que deu certo em 2019, tá? Que um amigo meu fez Então é o seguinte, é só você seguir esses passos, tá? O link tá aí na descrição do vídeo e também vou estar enviando no Mercado Livre pra você, tá? Após extrair os arquivos do InZip, baixar, aliás, primeiramente do Google Drive Depois desipar do InZip aí, no caso, extrair ele do InZip Você vai fazer os seguintes procedimentos, ó Aqui eu vou fazer o teste pra você ver que não tá instalado Tá no meu computador Aqui no fio, não tá instalado Aí eu vou fechar o programa Aí o seguinte, você vai lá na pasta, Portature Aperta Portature 3 Aliás, esse Portature 3.0.DMG Sem estar 3027, tá? Clica nele, vai abrir, tá? Só você aguardar um pouquinho Aí quando abrir, você vai clicar sobre o nome E vai apertar aí, ó Continuar o install Continuar Ah, primeiro você tem que lecionar a língua Continuar Aí você coloca assim, aceito Instalar Após essa instalação, que demora só um pouquinho Se apertar, encerrar, que é serrar Ok? Não tem ele em português, não Por isso que ele tá em inglês Aí você aperta aí, ó Conservar Aí você fecha a janela E agora, bora Com o próximo Portature 3.0.3027 Com a mesma forma, tá? Aí você vem e vai apertar aí, ó Step Filho e permissão FX e T1 Aí você vem, ó Abrir Após abrir na parte de baixo, tá pedindo uma permissão Tá piscando aí, pulando, ó Filho e permissão, certo? Você clica em Portature Aguarda um pouquinho E aperta assim, selecionar Aí aperta OK OK de novo Filho e permissão Fox, OK Filho e permissão, tá? Isso aqui não é ativador pirata Não é só ativador original, tá? De confirmação direta e não sabe Aí vai dar opção 2 Apertar Após abrir você, minimiza E abre uma janelinha, ó QED 2017 Viu? Aí você vem em aplicações Procura lá, Imagitronic Imagitronic Liga em Portature 3 E Puxa O arquivo pra cá, ó Pra janela, OK? Aí vai dar processo Requestra Aguarda um pouquinho Até dar o verdinho Aí, ó O verdinho, beleza? E o verdinho O que você vai fazer? Vai colocar Apenas 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 Vou virar essa foto Vou abrir aqui Só dar uma melhorada Só brincar um pouquinho de fotógrafo Sou profissional só na instalação no programa Isso aqui eu só brinco Eu vendo, mas não sei muito trabalhar com isso Tenho vendido muito no mercado livre Tô muito satisfeito de estar ver com esse programa eu agradeço a compra caso não tenha certo mandei aí a descrição dois tá com a versão atualizada do seu programa testado tudo certo tá eu espero que você consiga tá qualquer problema estou à sua entrada à disposição tenha uma boa tarde um bom dia ou boa noite obrigado amigo vladinho